Abertura para Adriano A chance do segundo brasileiro, cruzamento, Cacá tocou para o meio, Robinho olha o gol Gol É do Brasil Brasil É o gol do quadrado mágico De Robinho para Adriano, de Adriano para o Cacá De Cacá para o Ronaldo De Ronaldo para o Robinho E Robinho para a rede Segura o Brasil que eu quero ver Que beleza Olha os quatro aí, ainda tem o Ronaldinho Gaúcho Xuxu Saqui 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 Obrigado.